E olha só, o presidente nacional do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, anunciou ontem que o presidente Jair Bolsonaro será o candidato da sigla à presidência em 2026. Vamos acompanhar. Com certeza candidato a prefeito ele não vai ser. Ele provavelmente, eu não tenho dúvida disso, quatro anos não são nada, ele é novo ainda. Ele será nosso candidato a presidente em 2026, não tenho dúvida disso. Ele anunciou ter convidado o chefe do executivo para assumir a presidência de honra da sigla para manter vivo o legado conservador que ganhou o voto de 58 milhões de brasileiros. Vamos continuar ouvindo. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Valdemar Costa Neto disse que Bolsonaro terá toda a estrutura que precisar, com o maior salário, que puder ser pago. Consultei a bancada e convidamos o presidente Bolsonaro para ser nosso presidente de honra e fazer parte da executiva nacional do partido, para que ele possa continuar cultivando esses milhões de seguidores que ele tem. A estrutura vai ser a que ele necessitar. Ele vai trabalhar, nós temos uma área anexa ao nosso partido, que ele vai, quero montar a estrutura dele lá e o que ele necessitar nós vamos fazer para ele. É muito importante que ele corra o Brasil, que ele continue fazendo política para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Os protestos que estão acontecendo no país, todos dentro da lei, têm o nosso apoio. Todos, todos, todos têm o direito de protestar. O que o presidente deixou claro é que nós não podemos fazer um movimento que traga prejuízo para o país, que traga prejuízo para as pessoas, que proíbram o ir e vir. Isso nós não concordamos, nem ele deixou bem claro isso aí. Agora, os que estão fazendo o movimento dentro da lei, sem atrapalhar a vida de ninguém, têm o nosso apoio. Sempre terão. Agora, sobre o resultado das eleições, Valdemar da Costa Neto disse que Bolsonaro é o capitão do partido e que vão seguir as decisões dele. Caso ele resolva questionar o resultado das urnas, vamos ouvir. Eles escolheram esses locais porque são locais que eles podem ficar protestando sem incomodar a vida de ninguém. Agora, existe, pode ser que estejam perdoados bem a vida desses quartéis, eu não tenho dúvida disso. O presidente do PL ainda disse que aguarda o laudo técnico do Ministério da Defesa para que o partido reconheça o resultado das urnas. Vamos ouvir. Eu queria saber se o PL reconhece o resultado da urna. Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã. Mas o relatório do Exército... Então, peraí que eu vou fazer a pergunta que está todo mundo fazendo aqui. O PL, então, não reconhece o resultado da eleição? Nós temos diversos questionamentos que nós fizemos para o TSE. Vamos esperar essas respostas. Mas essas respostas vão ser dadas pelo TSE? Pelo TSE, eles têm que informar. Agora, amanhã, nós temos que esperar... Mas amanhã não é o TSE, amanhã é o Ministério da Defesa. Que vai trazer essas questões para serem colocadas lá. Então, vocês estão condicionando ao Ministério da Defesa a aceitação do resultado eleitoral? Depende do que ele apresenta... O Brasil enviou ao TSE um relatório no qual defende o sistema eletrônico de votação e garante que o país teve eleições limpas, transparentes e seguras. Em 2018, ao falar sobre Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro o chamou de condenado no Mensalão. E condenou negociações com o presidente de partido para cargos futuros. Vamos ver. O outro nome que você falou aí... Valdemar da Costa Neto. Já foi condenado no Mensalão, está citado. Citado não, está bastante avançado. As citações dele no Tocante da Lava Jato. Eu converso com o Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com o presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Não existe o Tomalada Cá. Não existe isso aí. Está fora de cogitação. Desde que perdeu as eleições, o presidente Jair Bolsonaro foi somente duas vezes ao Palácio do Planalto. Uma para a reunião com ministros do STF, outra para cumprimentar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Matheus. A gente segue por aqui, Jaqueline. Bom, Bolsonaro teve uma votação expressiva, né? Mais de 58 milhões de votos aí. Eu queria que vocês analisassem a questão seguinte. Vamos começar pelo OSNI, que a gente começou primeiro com a senhora, Valdiné. Mas agora eu vou passar a bola para o OSNI, para ele avaliar essa questão aí. Será se Bolsonaro está preparando o terreno para 2026? Como é que o senhor avalia essa questão? Nós vimos aí o Valdemar falando que o PL ainda não reconheceu esse resultado aí das urnas. Inclusive, hoje era o dia aí dessa auditoria das Forças Armadas para eles estar apresentando, né? OSNI, qual que é a sua visão aí a respeito dessa questão? Olha, realmente o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, votação expressiva. Mas para isso ele utilizou a máquina pública, 400 bilhões jogados na economia, utilizou as igrejas, que na próxima eleição, daqui a quatro anos, ele não vai ter isso na mão. Ele não vai ter esse dinheiro na mão. Ele não vai ter a máquina pública na mão para poder fazer o que ele quiser, como ele fez agora. Eu acho muito difícil. Pode ser candidato, lógico, se ele não tiver nenhum impedimento legal até lá, eu acho, no justo, legítimo, que seja, tá? E se o PL acha que ele é o partido que é o candidato que representa o seu pensamento e aquilo que eles querem e desejam como país, nada mais legítimo que isso. Só acho que vai ser esse capital político que ele tem, vai ser esvaziado ao longo desses quatro anos. É o que eu acho. Qual que é a sua visão referente a isso daí? Como o professor Osni colocou, ele pode ser candidato, né? Isso não há problema. Depois podem até surgir outro nome também, não sei. Eu sei que a direita precisa ficar unida. Não dá para lançar dois candidatos de direita, três candidatos de direita, não dá. Porque a esquerda só tem um candidato, sempre teve. Então, isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, daqui a quatro anos, aí já seria um jogo contrário. Quem teria a máquina ao seu lado vai ser Lula. Quem vai ter muito mais poder e espaço vai ser Lula. Mas é assim que acontece nas eleições e quando criaram a reeleição, acontece isso. Mas esses 58 milhões de votos que ele teve, vocês acham que pode dissolver isso daí ao longo do tempo? Eu acho que vai crescer, porque as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes. Elas estão entendendo o que é esquerda, qual é o projeto de esquerda, né? Elas estão entendendo isso. Então, na verdade, isso vai aumentar. Agora, o que eu estou dizendo é que, às vezes, pode não ser Bolsonaro. Pode surgir outra pessoa que, por exemplo, ele tem 58 milhões de votos? Tem, mas tem uns 30 milhões de rejeição. Pode surgir um outro que tenha, além dos 58 milhões de votos, que lá talvez já sejam 65, 70 milhões de votos, e que não tenha rejeição. É isso que eu estou dizendo, que pode surgir. E é claro que eles não estão fechados. É uma coisa que está colocando agora. Isso daqui a um tempo pode mudar, porque a gente tem que ver que o melhor candidato é um que seja de direita, que já tem esses votos da direita e que não tem essa rejeição que ele tem, né? Professor Osni, a tréplica com o senhor. Eu concordo que eu vou aqui nele. Eu acho que pode surgir um outro candidato aí da direita, da direita conservadora, e que consiga aumentar esse capital político, né? Pode ser. A gente não sabe. A política é uma caixinha de surpresa. A gente está esperando uma coisa assim, de repente acontece alguma coisa no meio do caminho e muda tudo, né? Certo? Então, tudo pode acontecer. Não creio que isso aqui. Só espero que seja um jogo limpo e democrático. Agora, sobre essa questão aí... Que as pessoas que perderem, reconheçam a derrota, né? Cumprimentem a pessoa que venceu e não fiquem procrastinando. Porque eu acho isso muito feio. Democraticamente é horrível. Professor, agora sobre a questão aí do que o PL, como nós vimos aí no vídeo, o Valdemar, a repórter fez a pergunta para ele, mas ele ainda deu aquela escapada, aquela escapada, se realmente tinha reconhecido o resultado das urnas, mas pelo que ele afirmou ali, ainda não. A auditoria que as Forças Armadas fez, estava previsto para sair hoje, ainda não temos essa informação, ainda não saiu. Só um momentinho, deixa eu só concluir aqui e aí eu passo para o senhor. Esse relatório, ele estava previsto para sair hoje, mas ainda parece que não saiu, ainda não recebi essa informação. Como que vocês avaliam esse cenário que está acontecendo? Vocês acham que isso pode prejudicar ainda mais essa popularização do presidente Jair Bolsonaro, referente aí a um próximo mandato? Vou passar para a Valdineia, porque o senhor terminou a tréplica, então vou passar aqui para ela agora, para ela comentar. Se fala em relação ao... Ao não reconhecer o resultado das urnas. Bom, eu creio que o que está acontecendo, porque o Brasil é muito engraçado, você falou de liberdade, que a gente ainda tem liberdade aqui, mas é uma liberdade extremamente tênue. O TSE já falou que não pode falar. Nas redes sociais, as pessoas, se elas tentam se referir, elas tentam usar palavras totalmente diferentes. E o texto, colocando os números, por quê? Porque na nossa democracia, o presidente do TSE diz que é proibido questionar as urnas. Ele disse isso. Então, nós não temos debate sobre isso, não existe. Então, isso levanta muito mais suspeita, entendeu? Então, depois de auditoria, depois amanhã, sim, quem estiver aqui amanhã vai poder fazer uma boa análise. A gente não tem o que comentar, porque nós não sabemos desse relatório, né? Mas aguardar o relatório, eu não acho que é imprudência diante de tantas coisas que a gente vê, que vai ouvindo por aí, diante do que você vê de realidade. Eu não acho que é problema nenhum aguardar. Porque é aquela coisa no Brasil, né? Ah, não, mas o resultado tem que sair em duas, três horas. Por quê? Democracias muito mais sólidas que a nossa, resultados demoram dias para sair. Porque é a conferência das coisas. Então, amanhã, quem estiver aqui vai poder responder com clareza e até mesmo o PL vai dar a resposta dele amanhã. Mas essa questão aí de questionar o resultado. Sim. Questionar, a pessoa pode questionar. Sim. O caso é que ela tem que apresentar provas. Isso. Sim, é o que estão fazendo, né? Agora, o que a gente tem visto, por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, é muitos perfis sendo aí censurados, vamos dizer assim, simplesmente por perguntar, por questionar. Esse é um direito de qualquer pessoa, qualquer uma. Era, era porque o TSE disse que não é mais direito. Vocês estão esquecendo que o xerife falou que não pode. É para derrubar todo perfil que questionar. Então, isso que é um absurdo. Num país que deveria ser uma democracia, ser proibido questionar algo. Entendeu? Então, em cima disso, levanta mais suspeita ainda. Porque fica aquela coisa, a gente fala e vocês calam e aceitam e pronto. Então, é isso que está tentando desvendar agora. Espero que seja desvendado. E amanhã a gente vai saber o que vai acontecer, né? O que realmente vai acontecer. Professor Osni, o senhor com a palavra. Matheus, primeiro não é as Forças Armadas, é o Ministério da Defesa que está fazendo esse levantamento. Segundo, eu vou te dar o que vai sair nesse relatório. Eles vão dizer o seguinte, não há prova de fraude, mas também não há prova que não houve fraude. É isso que eles vão falar lá. Vai ter mais nada do que isso. Segunda coisa, protesto. Eu sou o valor do protesto. Certo? E faço até uma pergunta. Se fosse o NSP que estivesse fazendo esse protesto, fechando rodovia, fazendo padera na rua aí, você acha que eles seriam tratados da mesma maneira que essas pessoas estariam, estão sendo tratadas? Se os professores estivessem no campo dos seus salários, estivessem fechando ruas, fazendo manifestações, eles seriam tratados da mesma forma? Terceira coisa, eles não estão protestando contra a eleição em si. Eles querem a intervenção do SS para montar uma ditadura aqui, para prender o Alexandre de Moraes, para prender os ministros do Supremo, para colocar o Supremo Tribunal Militar como Supremo no lugar do Supremo. É isso que eles querem. Eles querem. Estão protestando, tentando romper com a ordem estabelecida. Isso não é um processo, não é um protesto democrático. Pedir ditadura não é protesto democrático. É romper com a ordem estabelecida. Isso é uma falácia. Não existe isso. O que está acontecendo é isso. Isso que eles querem. Isso é absurdo. E o TCE está falando o quê? É exatamente isso. O protesto é para tentar ativar a democracia. Porque até agora não tem nada. Nenhum. Isso tudo. Quem está em si? Quem está em si de boa noite? Já saiu outro no jornal. Existem vários empresários que estão mamando e que não querem largar isso. Você tem 8 mil militares no governo que serão dispensados, que não querem perder essa boquinha. É isso que está acontecendo. Ô, Matheus, eu estou com um problema aqui. Eu peço desculpa a você que estava otinete. É o seguinte. E quando me chamaram aqui, assim, no bate-pronto, eu disse que eu podia ficar até 20 e 40, porque daqui a pouco eu entro em sala de aula. Entendi. E não sei como é que eu faço. Eu teria que deixar a apresentação aqui para poder entrar na sala de aula. E os alunos estão me esperando. O tempo do senhor já esgotou? O senhor pode ficar só até meio dia e 40? Meio dia e 40. Peço desculpa a vocês dois. Eu acho que foi uma tremanda, falificação. Peço desculpa. Mas eu fui pego de surpresa aqui agora. Aliás, é na minha sala. Na minha sala de trabalho. A gente entende, sim. Inclusive, quero agradecer a presença do senhor, professor Osni Roury, por participar aqui do debate, por expor aí as suas ideias, as suas opiniões. Muito obrigado mesmo, viu, professor, pela disponibilidade. Claro, o senhor tem outro compromisso agora, mas a gente agradece mesmo essa disponibilidade. Eu agradeço a vocês, agradeço a Valerio Central, a Valdinei, com prazer em vê-la. Igualmente, professor. Eu vou conversar com você. Então, estou saindo do ar aqui. Abraço. A gente sempre prioriza aqui ter dois debatedores, né, para mostrar o lado da esquerda e o lado da direita. Agora nós vamos ficar só com a Valdinei aqui, o programa está quase terminando, mas a gente segue nesse debate aí, a gente segue nessa discussão das ideias sobre as manifestações. O professor Osni estava até comentando sobre isso. Essa manifestação, todo mundo tem o direito de fazer a manifestação, né? O que não pode, como a gente viu, era bloquear as rodovias, o direito, impedir o direito ali de ir e vir. A Polícia Federal foi acionada, realizou ali o seu trabalho. Só que essas manifestações ainda não terminaram. Sim, ainda tem essas manifestações, mas, claro, os pontos de bloqueio, nós temos informações de que, pelo menos aqui em Goiás, não está tendo mais, em outras regiões do Brasil também, não está tendo mais esses pontos de bloqueio. Mas as manifestações continuam, e é um direito do cidadão manifestar. Com certeza. Eu até creio que esses bloqueios começaram, por quê? Porque a velha mídia não daria uma linha se as pessoas estivessem como estão, pacificamente, em cada cidade, gente, em todas as capitais, em todas as cidades grandes do país, e em cidades médias, você pode encontrar 24 horas, grupo de pessoas com bandeira do Brasil, lá pedindo. É uma manifestação democrática. Mas eu creio que aquele fechamento de rodovias foi realmente para poder sair na mídia, sabe? Para a coisa poder ficar pública, porque, senão, a Globo não teria dado nem 30 segundos de espaço. Eu creio que foi para isso. E falando o que o professor Osni falou, sobre, ah, e se fosse o MST? O MST costuma invadir fazenda, aí eles quebram árvores, matam gado, mas se eles ficassem numa praça, como eu já vi aqui em Goiânia, eu moro no centro de Goiânia, eu vejo direto manifestação da esquerda, e ninguém taca pedra, ninguém faz nada, eles estão num lugarzinho restrito, põem lá um megafone e falam à vontade. Isso é democracia. Isso é democracia. Então, a manifestação do povo é uma manifestação democrática. Por quê? Porque democracia é o governo do povo, pelo povo para o povo. Isso que é democracia. Então, falar que as pessoas, igual a presidente, a Glaise Hoffman, presidente do PT, falar que são manifestações antidemocráticas, é mais que a gente tem que entender que a esquerda tem um pensamento totalmente contrário. É, por exemplo, é a ditadura do proletariado para eles. Na sua visão, o que seria uma manifestação antidemocrática? Antidemocrática é o que ela acusa, o que tem acontecido. Antidemocrática é que é contra o povo. Antidemocrática é que é contra a liberdade. E isso que é uma manifestação antidemocrática. Que a gente não vê isso em lugar nenhum. A gente vê isso em ditaduras. A ditadura é sempre contra o povo. A ditadura é sempre contra a liberdade. Por exemplo, um ato antidemocrático. Proibir que se discuta urnas eletrônicas. Isso é contra a liberdade de expressão. Isso é contra a liberdade de profissão. Ninguém está podendo falar sobre isso. Ninguém pode dizer, ah, tá lá lá lá. Não, não pode. É um assunto proibido. Isso é realmente um exemplo de uma atitude antidemocrática. Essa é uma questão que chama a atenção, né? Essa questão da censura aí por parte de perfis no Twitter, no Instagram, canais de YouTube, das pessoas ali que vão questionar o resultado dessa eleição. E é o que a gente sempre discute aqui, nos outros debates também. Acompanhei o Rafael trazendo essa mediação. Falando sobre essa censura, sobre esses perfis. Questionar, todo mundo pode questionar, né? É um direito de cada um. E o que a gente tem visto aí é que muitos perfis estão sendo derrubados simplesmente por questionar. Exatamente. Isso porque houve uma ordem superior em relação a isso.